Ok pessoal, então vamos continuar aqui com as nossas aulas, então veja que a gente já criou isso aqui, tá beleza, tá funcionando, aliás, tá funcionando não né, a gente só criou o arquivo jcp e agora a gente vai rodar ele, tá ok? Beleza, beleza, então o seguinte, é claro né pessoal, se a gente vier aqui rodar esse cara, obviamente que ele não vai rodar aqui no meu servidor, deixa eu parar ele aqui, é claro que ele não vai rodar no meu servidor, tá? Porque em primeiro lugar, falta o driver, né, falta o driver, então a gente tem que configurar o nosso driver, mas tanto é que se tu vier aqui, rodar esse run, listar os virus aqui no servidor, olha aqui ó, driver não localizado, ou seja, qual foi o erro que deu? driver não localizado, significa o que ele já tá lendo isso aqui, beleza, só que deu aqui o driver não localizado, ou seja, o meu driver ele não conseguiu localizar, tá certo? Então, olha só, deixa eu pegar aqui, bom, o driver eu em breve estarei disponibilizando aqui no site da Informaticon Cursos, eu logo vou criar aqui uma seção de downloads, onde eu vou botar todos os drivers, todos os, nossa, 35 pessoas online neste momento no site, poxa vida, bastante gente, hein? Logo eu vou criar uma seção aqui de downloads, onde as pessoas vão poder estar baixando os arquivos, tá bom? Então, a princípio eu já ensinei em vários cursos como trabalhar com drivers, né, então deixa eu pegar aqui, no próprio curso aqui de Java, Java EC2, em vários cursos aí eu mostrei como fazer pra instalar o driver do MySQL, que não é o problema de vocês, a maioria de vocês, então eu só vou ir lá pra gente não perder muito tempo, até porque o curso é de Android, né, então deixa eu ir aqui, pegar os drivers, driver MySQL, driver MySQL, tá aqui, pegar esse cara aqui mesmo, copiar ele, e vou jogar ele pra dentro, bom, eu vejo que eu tô botando, eu vou botar ele direto aqui dentro do, dentro do lib, certo? Veja que eu coloquei ele direto dentro do lib, eu poderia colocar ele aqui também, adicionar aqui como biblioteca, né, adicionando uma biblioteca, vindo aqui nas propriedades, aqui em Java, build patch aqui, adicionar a biblioteca externa, selecionar o MySQL, então tem várias formas, eu poderia, até mesmo, se quisesse, eu poderia até vir aqui, ó, copiar esse cara aqui, no servidor local, procurar lá o D2 pontos, o C2 pontos, onde tem o Java, aqui, onde é que tá aqui, onde é que tá aqui, Java, poderia simplesmente vir aqui também, jogar ele aqui pra dentro do JRE, Lib, Exit, certo? Isso aqui não, não é a prática comum, mas se tu quisesse, eu poderia até fazer isso daqui, que ele iria funcionar também, tá certo? No meu caso aqui, eu joguei ele aqui pra dentro do lib, ou poderia adicionar como biblioteca, enfim, várias maneiras aqui, muito simples, é o fato que, no servidor, então, o lib, então, tu pode botar todas as tuas bibliotecas que você for utilizar, certo? Deixa eu parar aqui, e agora rodar ele de novo, no meu servidor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, faz horas que não dá nenhum problema, né, pessoal? Isso aqui é meio complicado, assim, opa, agora veio aqui, vamos atualizar a minha página aqui, atualizando, opa, agora sim, conectou o legal com o MySQL, e trouxe os dados lá, da minha base de dados, certo? Eu tenho lá, então, Petroca, Hilda e Lisiane, ou seja, tá funcionando perfeitamente agora, então, com o Java. Então, esse meu listário de usuários tá funcionando perfeitamente com o Java, eu vou pegar e vou tirar esse conector legal aqui. comentar ele aqui, certo? E a partir de agora, então, vejo que eu consegui trazer essas informações perfeitamente aqui, certo? Deixa eu só atualizar, aqui, ó, beleza, show de bola. Agora, pessoal, que a gente já conseguiu trazer isso aqui no Java, certo? Veja que é um JCP, a gente vai conseguir, lá, através do Android, a única coisa que iria fazer e mudar é que lá a gente estaria apontando, então, para este caminho aqui, para mim, listar os meus usuários. Então, para quem já é programador Java, certo? Isso aqui é, beleza, só vai converter do PHP para o Java e deu para a bola, nada mais. Veja, pessoal, que facilidade, que simples que é, hein? Você poderá até pegar este arquivo aqui, se tu vier aqui, testar ele aqui, Ctrl V aqui, listar os vários, aqui, ó, beleza. Isto com o servidor Apache, até porque, o Tomcat, até porque, olha só, o Apache, né, para o PHP nem está funcionando, ou seja, ele está pegando tudo lá do meu servidor Apache Tomcat, tá, um arquivo JCP. A mesma coisa que a gente fez lá no PHP, veja, a gente está trazendo agora a mesma informação no JCP, ou seja, no Android não vai mudar nada, certo? Nada, absolutamente nada. Tanto é que, agora que eu fiz, olha só, eu fiz o listar, esse aqui era o meu arquivo antigo, lá do outro, eu fiz o meu listar usuários, agora eu poderia fazer tranquilamente, por exemplo, o gravar usuário. Posso me basear nesse daqui, tranquilamente, e implementar agora o gravar usuário, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, para tornar mais prático aqui, deixa eu fazer o seguinte, para tornar mais prático isso aqui, eu vou pegar o lado do meu curso de J2ME, grava a pessoa, eu vou copiar isso daqui, certo? Para nós não perdermos tempo com o código Java em si, já que vocês já entenderam toda a lógica. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu gravo a pessoa, copiei aqui, a gente já criou aqui, a gente já criou aqui, então, o meu listar usuários, agora eu vou criar um arquivo chamado, então, gravar usuário, da mesma forma que a gente criou aqui no PHP, certo? Vamos criar um gravar usuário agora aqui, gravar usuário, opa! Gravar usuário, certo? Vamos colar todo o conteúdo aqui dentro, veja que isso aqui foi lá do meu curso de J2ME, mas a lógica é que você aproveita tudo a mesma coisa, né? O que mais que eu ia fazer agora? Bom, veja que aqui fez a parte da conexão, não quero trazer nada dessas informações aqui, certo? Então, o que eu tenho? Vamos nos basear pelo código PHP, o que eu tenho no gravar usuário? Ele grava, ele vai passar usuário e senha, certo? Então, veja bem aqui, eu tenho aqui um código de usuário e senha, ok? No meu programa aqui, o que eu tenho aqui? Insert Intu, aqui ó, usuário, é usuários, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, é usuários para o campo usuário e senha, olha só que interessante, pessoal, usuário e senha, e vou pegar os parâmetros, então, de usuário e senha. Então, na hora que eu chamo lá, os dois parâmetros que eu passo são usuário e senha, tá certo? Então, beleza, tá aqui, ok? Você gravou, como é que eu fiz lá no PHP? Imprime 1 ou 0? Então, ok, então, vamos imprimir aqui o 1, senão, ele vai imprimir o 0, certo? Veja que eu estou adaptando para o que a gente fez, certo? Então, se deu erro, então, qualquer coisa, vamos imprimir aqui o 0, beleza? Gravar usuário, veja que já está pronto aqui o nosso gravar usuário, perfeitamente, gente, sabe? Sem estresse nenhum, já terminamos ele, a única coisa que eu tenho que fazer, eu vou adaptar, então, aqui a questão do usuário e senha, vou até mudar um Ctrl-C, Ctrl-V nisso daqui, aqui, desde o String para cá, é a única coisa que vai mudar, pronto, Ctrl-V, já mudou, modificou aqui, já está pegando aqui, insertinho dos usuários, se gravou for igual a 1, certo? Então, deu certo, senão, não deu certo. Pronto. Vejam que eu não estou fazendo nada demais, gente, absolutamente nada demais, só estou convertendo o código PHP para gravar, eu estou convertendo agora para Java, certo? Caso o teu servidor seja um servidor Java, e não para PHP. Então, simplesmente, eu estou fazendo isso, nada demais, certo? No Android não vai mudar nada, então, depois, se você já é programador Java, já sabe fazer isso aqui, você não precisa nem estar assistindo a essas videoaulas, você vai conseguir estar implementando tranquilamente, tá ok? Nas outras aulas, agora, a gente vai finalizar essa parte, e depois mudar continuidade, um grande abraço, até mais e tchau!